Fala aí galera, beleza? Alex aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Bom gente, eu comecei a fazer uma entre aspas série aqui no canal de Pixelmon e provavelmente como vai ser em live essa série, vai aparecer pessoas me perguntando como que se instala o modpack. Portanto, eu estou tomando essa medida de precaução aí e fazendo um tutorial para a galera que não souber instalar mod, para deixar já salvo aqui uma guia para esse pessoal, tá ligado? Quando eles tiverem essa dúvida e me perguntarem lá ao vivo, eu só encaminho ele para esse vídeo aqui que vai ser muito mais fácil do que eu ficar explicando inúmeras vezes ao vivo, tá ligado velho? Bom, então para não ficar enrolando aqui, vamos direto abrir uma página do Google nova, eu estou com esses dois links aqui que já já eu vou falar sobre eles com vocês. Eu vou também inclusive deixar eles aqui na Desk ou no primeiro comentário fixado, seja lá qual for um desses dois lugares, esse link vai estar neste vídeo aqui para vocês baixarem os mods, fechou? Bom, primeiramente o que a gente vai fazer para poder estar jogando o mod do Pixelmon junto comigo aqui, velho? A gente vai vir aqui pesquisar Forge Mod Loader, pesquisa-se no Google, velho, que vai estar aparecendo para vocês este site aqui, https2.com.br files, minecraftforge.net, velho? Este daqui é o site, mano. Vou estar tentando deixar o link do Forge também por Mediafire pode ser para vocês aqui na descrição, entregar tudo mastigadinho aí, mano. Só vocês baixar os arquivos e instalar Pra todo mundo poder jogar aqui comigo E GG, velho Bem, quem não quiser baixar pelo link do Mediafire Que vai tá na descrição ou no comentário fixado, mano Pode vir aqui pelo próprio site do Forge Que é o original, tá ligado? Baixar o Installer, mano Mas aí, vocês vão ter que tomar um certo precaução Porque vocês vão precisar vir aqui em Show Versions E pra ser sincero, nem eu mesmo sei direito ainda Como é que funciona esse negócio de Versions do Forge Mod Loader Eu fiquei sabendo que a versão certa pra gente jogar o Pixel 1 É essa daqui, ó 14.23.5.2854, velho Aí vocês vêm aqui, baixam esse Installer Ou baixam através do link que eu vou deixar na descrição Que não vai ter... Provavelmente nem vai ter esses comercialzinhos aqui, velho Vou tá tentando facilitar a vida de vocês aí Pronto Baixou, ele é super levinho, mano Baixei alguns segundos aí Eu vou abrir o arquivo aqui pelo Google mesmo Só esperar ele terminar de carregar Clicar nessa setinha aqui Botar mostrar na pasta Dá dois cliques aqui E vai instalar o Forge, velho Salvo engano É o mesmo procedimento pra instalar Tanto no Minecraft Pirata Quanto no Minecraft Original, mano Vocês baixam o Forge Instala ele Dá um OK aqui Ele vai dizer assim, ó Sufo Installer Client Profile Forge Versions Essas paradas todas aqui, mano Um monte de bagulho em inglês Que provavelmente eu tô falando errado E GG, mano Tá instalado Depois que instalou Já pode fechar aqui Todos os sites, mano Esses pelo menos do Forge Abre teu Minecraft Tanto o Original Quanto o ItLauncher Eu vou dar o exemplo aqui Pelo Minecraft Original Beleza? Fechou? Mas se eu não me engano Pelo ItLauncher É a mesma coisa, velho Aí vocês vão vir aqui Provavelmente Em Instalações Vão ter que dar uma pesquisada Aqui em Nova Instalação Escolhe o bloco que tu quer Por exemplo Sei lá Esse Micélio aqui E aí tu vai ter que procurar Nas tuas versões Este Forge, velho Exatamente aquele Forge Que a gente instalou Tá vendo que eu tenho Esse outro aqui Que é parecido 1.12.2 Traço Forge 1423 52855 Então Esse final do Forge Aqui Ele é diferente Se a gente usar esse daqui Pra tentar entrar no servidor Não vai funcionar, mano Precisa ser exatamente Aquela outra versão Essa daqui, ó No caso eu já encontrei 1.12.2 Forge 1423 52854 A gente seleciona ela Se tu quiser colocar um nome aqui Por exemplo Live Pixelmon Que nem eu aqui, mano E criar Ela vai ficar salva aqui, mano Junto com todas as tuas outras versões Este é o caso No Minecraft original Não sei se compensa Se eu mostrar No T-Launcher também Ou no Shignima Aqui Ainda nesse vídeo Talvez isso Deixe o vídeo ainda mais Comprido, tá ligado E é basicamente O mesmo processo Mas enfim Depois que tu Instalou o Forge Tu vai precisar Fazer assim, mano A primeira vez Como vai ser a primeira vez Provavelmente Que muita gente Vai estar instalando o Forge Tu vai ter que Criar essa nova Instalação aqui, mano Nessa aba Instalações do teu launcher E dar um jogar Pra que, mano? Pra criar uma pasta Chamada Mods Lá na Ta.Minecraft Velho Já já a gente vai Aprender como é que Se abre a pasta Ta.Minecraft Pra quem não sabe E pra quem já sabe Também, mano Provavelmente já sabe Instalar Mods Então o vídeo Nem sei se vai ser útil Pra você, mano Vamos falar um pouco Aproveitar que tá carregando Aqui e falar um pouco Sobre a versão Eu escolhi a versão 1.12.2 Por causa que Eu imagino que Essa versão aqui Rod nos PC Mais fraquinho Tá ligado, mano? E escolhi o mod Do Pixel 1 Por causa que É um mod bacana Eu não manjo Muito sobre mods Então não sei se Esse é um mod Pesado Mas tá aqui, ó Depois que tu abrir O teu Forge Mod Loader Pela primeira vez Tu abre teu Minecraft Dá um kit aqui, mano Só mesmo pra Só mesmo pra criar A pasta mod Lá na Ta.Minecraft Depois tu vai fazer o que? Eu vou abrir O teclado virtual aqui Não é necessário Beleza? Você pode fazer isso Pelo seu teclado Você pode fazer isso Pelo seu teclado comum, mano Eu só tô fazendo aqui Pra ficar mais visual Pra vocês, tá ligado? Aí, enfim Fechou o Minecraft Vai vir aqui Segurar a tecla Iniciar do Windows Apertar a letra R Vai aparecer essa caixinha Aqui pra ti Ela vai tá assim, ó Vazia Em branco Tu vai fazer o que? Segurar o Shift Apertar o número 5 Aqui, no caso Vai tá o porcentagem E escrever AppData, mano Exatamente assim Depois dá um Shift De novo E apertar o 5 Clicou no OK Vai abrir a tua aposta .minecraft Aqui Às vezes pode ser, mano Que isso daqui Esteja numa Que viagem é essa, mano? Tem uns bagulho Certeza que é virus Isso daqui, mano Enfim Às vezes pode ser Que a tua pasta .minecraft Esteja embaixo Dessas outras pastas aqui, mano Esteja numa ordem diferente Mas Quase certeza Que ela vai tá sempre aqui, mano A não ser que tu use Por exemplo, sei lá O Forge O Forge Ele instala o O Forge O Lunar Client Aqui Ele instala o Minecraft Lá numa pasta muito doida E eles tem uns recursos Lá que conseguem Iniciar o Mine Por lá Enfim Em teoria Pelo menos A aposta .minecraft Tá sempre aqui Na Roaming Não sei falar o número Dessa pasta, mano Aí tu vai abrir ela Vai vir aqui Em mods E aqui vai tá vazio Beleza, então Agora que você já sabe Acessar a sua .minecraft Você vai vir aqui Abrir ela E Vai ter um monte De pasta aqui Provavelmente No teu Launcher Não sei se vocês Mexem muito Com outros Launchers E com mods Ela vai tá Um pouco menos Vazia do que a minha Ela vai tá Mais vazia do que a minha Não vai ter tanta pasta Assim E tanto arquivo Aqui nessa pasta .minecraft Velho Mas é só tu localizar Aqui a pasta mods No meu caso Tá aqui embaixo A última pasta Que tava aparecendo Aqui, mano Clicar Abrir Ela vai tá vazia Você pega os links Que eu vou deixar Na descrição Do lookblock mod E do pixelmon Dá um download Neles Clica aqui Vai abrir esse Edge Mas é coisa Do mediafire Mesmo Clica aqui No lookblock mod Pra baixar Também Vai tá tudo Aí na descrição Certinho Esperou eles Baixar O lookblock mod Ele tem 370MB Ele pode demorar Um pouquinho Pra baixar Por causa Do tamanho Dele Mas o lookblock É de boa Enquanto o pixelmon Vai baixando Eu quero comentar Uma coisa Aqui com vocês O mod Do lookblock mod Eu coloquei ele Só pra gente Dar uma divertida Ali no modpack Entre aspas Modpack Na nossa série Que eu acho Que vai ser Interessante E ele vem Desse jeito Todo esquisito Aqui Em arquivo E ele vem Desse jeitinho Aqui mano Todo diferente Em arquivo zip Mas isso é normal Ele instala normal Como qualquer outro mod Pra quem já manja De instalar mod É só tu fazer O mesmo procedimento Vai tá aqui Os arquivos dele E tal É só tu não abrir Não descompactar Não faz nada Só baixa o mod Do lookblock Assim como tu baixa O do pixelmon Inclusive o nosso Já tá quase terminando De baixar ali Tem ferrando Eu acabei clicando Em cancela ali Mas eu não vou botar Pra baixar de novo Porque eu não tô afim De esperar Eu já tenho ele aqui Várias vezes Baixou o mod Do pixelmon Então Esses dois aqui O lookblock E o pixelmon O pixelmon Precisa tá na versão 8.2.0 Beleza Só pra Só pra dar uma reforçada Aqui mano Na versão certa Do pixelmon Que se tentar entrar Com a outra versão Do pixelmon Ou do forge No servidor Se eu não me engano Não dá certo Vai acabar dando Um problema de host O de incompatibilidade Com mods E versões Beleza Fechou Enfim Localiza aqui os mods Onde tu baixou O lookblock E o pixelmon Lembra aquela pasta Mods Que a gente tinha Aberto agora há pouco Escrevendo Iniciar o R Escrevendo Porcentagem App Data Porcentagem Agora há pouco Mano Vem aqui Pega o mod Do pixelmon Que tu baixou Pega o mod Do lookblock Só pra ficar mais lúdico Aqui eu vou pegar Um por um Arrastar pra pasta mod Se tu quiser pode copiar Também Eu gosto de copiar Só pra deixar um arquivo Salvo aqui Como precaução Já pode fechar Já tá instalado o mod Já tá instalado o forge Mano Agora é só ir pro abraço Vem aqui no teu launcher Do Minecraft Lembra aquele Aquela instalação Que a gente tinha criado Aqui do live De pixelmon Ela vai tá aqui Com o forge 14, 23, 5, 2, 854 Tem que ser essa versão Mano Só reforçando aqui Só dá o play Mano Só corre pro abraço Que nem eu disse Ele vai botar Pra download aqui Carregar Beleza Abriu o mod Aqui Vocês vão ver Aqui na aba mods Vamos ver se tá instalado Tudo direitinho Pixelmon 8.2.0 Lookblock aqui 7.6.0 Vai tá tudo na descrição Como eu já falei Diversas vezes aqui Solve em multiplayer Adicional o IP do servidor Ali que provavelmente Vai tá na live Lá o IP certo Quem quiser dar uma coladinha Na live mano E provavelmente Quem tá assistindo Esse vídeo aqui Veio pela live né Bem enfim Você consegue o IP Do servidor lá na live Com toda a certeza Do mundo Depois é só clicar Em play mano Entrar aqui no servidor Escrever assim ó Barra register Inventar uma senha Essa parte da senha É com vocês Você escreve Barra register Dá um espaço Inventa tua senha Aqui Dá um espaço de novo E repete ela mano Pronto Tudo direitinho Já vai tá podendo jogar Aqui no servidor Com a gente Inclusive Quem tava online Aqui no servidor É o Drake Mano Ele já tá aqui Falando no chat Comigo ó E é isso guys Acho que o tutorial Tá completo Não vou logar aqui No servidor Porque eu não tô afim Vou ficando por aqui Se você quiser adicionar mods adicionais Que nem eu Por exemplo Instalei o Jay Que é um mod que ajuda a gente Com o craft dos itens Eu acho que tem como instalar sim Dá pra te jogar aqui no servidor Dependendo do mod Por exemplo Minimapa Eu acho que também deve dar pra botar E não sei se tem mais alguma coisa Pra mim falar não Acho que foi Que é isso O tutorial acabou por aqui Espero ter ajudado Mano Eu vou ficando por aqui Um forte abraço pra quem assistiu até aqui Valeu Falou E eu fui